O projeto Obra do Berço tem uma edição de mais de 10 anos e ele começou quando a gente foi percebendo a necessidade de trabalhar junto aos alunos as consequências da falta do projeto de vida. Na obra do Berço, os alunos do oitavo ano são convidados a conhecer a primeira etapa do desenvolvimento humano, a etapa do zero até os 12 anos e os cuidados essenciais desde o nascimento até a entrada na adolescência. E é nesse processo que cada um de nós, professores, estimulamos as nossas turmas a incentivarem e organizarem campanhas e a divulgarem o projeto para toda a comunidade agostiniã. E aí o nosso papel é ajudar o aluno a entender o seu lugar na escola, ajudá-lo a entender qual é o seu projeto de vida enquanto homem ou mulher e ajudá-lo também a desenvolver ou a exercitar a solidariedade. Por meio de sorteio, a gente foi para a obra do Instituto São José, lá em Marimbá, que a gente saiu do colégio, foi uma excursão super organizada, teve coordenação de paz trabalhando juntos. Eu acho que o Aluno Berço é um projeto que mudou a minha vida. Primeiramente porque eu pude conhecer uma realidade totalmente diferente da minha e eu pude também mudar um pouco da realidade das pessoas que a gente atende lá. E chegando lá, as crianças são loucas, elas deram para a gente, foi incrível. E a confiança das mães também me surpreendeu muito. Eu peguei um neném e a mãe entregou ele sem a menor dúvida, sabe? E ela confiava muito no que a gente estava fazendo. Eu recebi muito amor das mães, eu olhava para elas, o tanto que elas ficaram felizes para a cidade dela. Foi assim, muito gratificante mesmo, cuidar de todas aquelas crianças, que são uma nova realidade, aquilo fora e dar contorno, né? Que é uma realidade totalmente diferente da nossa. E foi muito bom entrar a mim, ter a felicidade delas pelo momento que a gente estava passando com elas, pelas arrecadações, que a gente também vai dar para elas, as doações. Isso foi o principal resultado para mim, que é o quanto elas são gratas pelo que elas têm, mesmo sendo muito pouco. Se você já definir em uma palavra, o que eu senti lá, o que eu levo de lá, o que eu vou levar para a minha vida, seria gratidão e compaixão. Para mim também, gratidão e compaixão. É muito gratificante você poder ajudar as pessoas que precisam de um cuidado especial. Como é incrível como a gente dá as coisas e como a gente recebe de volta, uma proporção muito maior. Eu dou o meu afeto hoje para uma pessoa e no futuro eu tenho todo esse afeto guardado dentro de mim. Quanto isso pode salvar a gente normalmente de como a gente está, como eu dava para uma pessoa, pode fazer com que a gente receba afeto. E isso é uma experiência que muitos vão levar para a vida inteira. A maioria vai levar para a vida inteira. Porque é uma experiência que não dá para descrever o valor que isso tem, o valor sentimental, para aquelas pessoas. Porque nós fizemos a alegria delas. E elas também fizeram a nossa alegria. E elas também fizeram a nossa alegria.